Olá, veja hoje no TVL Notícias. Dia de estreia, Câmara realiza a primeira sessão ordinária com sistema interno 100% digital. Uma balada numa casa de eventos marca as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Blumenau. A oitava edição do Comenha traz cerca de 150 atrações gratuitas ao público neste final de semana aqui no Teatro Carlos Gomes. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019, TVL Notícias está no ar. Tremita aqui na Câmara, projeto de lei que cria em Blumenau a campanha do Agosto Lilás, de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres em Blumenau. Proposta de autoria dos vereadores Almir Vieira e Jens Mantel. Projeto de lei passa agora pelas comissões permanentes. Trações culturais gratuitas à comunidade neste final de semana no evento Colmeia. Laide Braguiroli tem as informações. Um momento onde a cidade respira cultura, manifestações culturais. Estou falando do Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas, o Colmeia, que acontece neste final de semana aqui no Teatro Carlos Gomes. E aqui comigo estão alguns dos participantes do Colmeia. O Paulo, também o Yuri, o Eduardo e também o Alexandre. E é com o Alexandre que eu começo a falar, a perguntar como que estão as preparações para este final de semana. Estamos já nas preparações finais, a gente está agora ajeitando os últimos detalhes. Tudo já começou a ser construído, esse grande evento, esse coletivo de artistas já está sendo construído desde o início do ano, coletivamente. Agora a gente está preparando os últimos detalhes. O coletivo é porque é inspirado mesmo numa colmeia, onde todos trabalham juntos. Exatamente, o coletivo Colmeia tem essa comparação com a Colmeia de Abelhas, exatamente por isso. Porque todos trabalham de uma forma unificada, todos têm essa conexão, todos os grupos trabalham, todos os artistas trabalham juntos pelo evento, pelo coletivo. Começa então, neste sábado, às 10 horas, com um cortejo, é isso? Isso, o início do evento se dá com o cortejo, às 10 horas da manhã, onde todas as manifestações artísticas vão estar reunidas, a música, as artes visuais, todas elas. Então, esse cortejo sairá da Praça Doutor Blumenau e vai acabar aqui no teatro. E esse ano, uma novidade é a orquestra, vamos ter a Orquestra de Sopros do Teatro Carlos Gomes, aqui na Praça, às 15h30 do domingo, dia 25. Maravilha, não dá para perder. Então, outra novidade é a acessibilidade. Eu vou pedir para o Paulo aqui nos explicar, nos fala um pouquinho a respeito dessa novidade, Paulo. Essa novidade, na verdade, é um projeto piloto que a gente está fazendo para esse ano, onde a gente quis proporcionar para o público que tem alguma deficiência visual, auditiva, também poder participar do Colmeia. Afinal de contas, a ideia do Colmeia é justamente essa, é juntar todo mundo. E fizemos isso de uma maneira piloto. Então, vai ter a peça Tartufo, no sábado, às 14h, que vai ter intérprete de Libras, certo? Vão ter algumas peças com audiodescrição e tudo mais. E no domingo, o meu show, que é 17h30, vai ter também Libras e o show do Léo Vieiras, 19h, também vai ter Libras. Tradução também de poesias aí do grupo de trabalho de literatura em Braille. Isso mesmo, isso mesmo. Com acesso em Braille, é isso. Audiodescrição, Braille e Libras. Nesse ano vai ser um projeto piloto, mas a ideia é expandir para o Colmeia inteiro, a partir do ano que vem. Maravilha. A oitava edição, então, neste dia 24 e 25. E Yuri e Eduardo, fica o convite, então, para o pessoal? Isso. Sábado, 10h da manhã, o cortejo inicia na Praça, o doutor Blumenau. Vem passando pela Rua 15, chega no teatro e o evento se inicia. Das 10h da manhã, às 23h, no sábado. E no domingo, das 10h às 22h, Yuri. É isso aí. Pode vir que vai ter muita música, muita cultura, muita arte e muita diversão. Só chegar. Maravilha. Estão todos convidados. E, claro, a gente vai terminar com música também, para vocês curtirem um pouquinho do Colmeia agora. Não é, meninos? Um, dois, três, quatro. Estamos juntos, estamos juntos sim Na real, na real geleia A sua arte é de coração Fazer parte dessa construção Colmeia, tô dentro Colmeia, formou Colmeia das artes Colmeia do amor Praça do Cidadão Praça do Cidadão não vai mais atender no Norte Shopping a partir da próxima segunda-feira. A Prefeitura divulgou nota informando a suspensão provisória do atendimento devido à falta de acordo com o estabelecimento para o uso do espaço sedito. Com isso, os serviços da Praça da Região Norte vão ser transferidos para a unidade da Prefeitura no centro. Segundo a Administração Municipal, um novo espaço na área norte está sendo negociado para que a Praça do Cidadão volte a atender nesta região. E assim está a seguir Dia de estreia Câmara realiza a primeira sessão ordinária com sistema interno 100% digital Uma balada numa casa de eventos marca as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Blumenau TVL Notícias volta já Hoje pode deixar que a conta é minha Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com TVL Notícias, inclusão com festa. Alunos da PAI participam de comemoração da Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla em Blumenau. Uma festa com muita dança e divertimento. Também foi uma das programações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E tem por objetivo mostrar para a sociedade que todos podem conviver no mesmo ambiente. A inclusão de todos nos últimos anos tem evoluído. Nós estamos há quatro anos trabalhando o currículo funcional natural, que vem trazendo ótimos resultados no dia a dia. Aonde que temos alunos que não saíam em lugar nenhum, devido ao comportamento. E hoje nós estamos trazendo eles aos ambientes, eles estão sabendo se comportar. E isso reflete na família, porque a família consegue sair com eles nos ambientes. E também acaba socializando de todas as formas com a sociedade. A alegria no olhar mostrava a satisfação de estar incluído no convívio do espaço comum de todos. A gente se sente mais feliz. Membros da Pai de Gaspar também participaram da festa na RVG Multieventos. Todos os 175 alunos ainda receberam um café inclusivo. Durante o encontro, a inclusão foi a palavra de ordem. Com certeza, das duas partes, principalmente essa abertura da sociedade nos diversos âmbitos do trabalho, da educação, do lazer, né? De estar recebendo essas pessoas portadoras de deficiência e entendendo que é o que tem que acontecer. A programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Blumenau encerra na próxima quarta-feira. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. A sessão ordinária desta quinta-feira foi a primeira 100% digital, após implantação do novo sistema interno de digitalização da Câmara, que transforma todo o processo legislativo em digital. Já com o novo processo foram aprovados dois projetos de lei em segunda votação. As matérias propõem a obrigatoriedade de o Executivo divulgar ações e investimentos no portal da transparência. De acordo com o presidente da casa, a implantação do sistema é uma das ações que busca gerar economia. As Câmara de Vereadores passam a ser 100% digital. Nós não vamos mais, a partir desse momento, utilizar papel. Mas mais do que isso, nós vamos ter um ganho a médio e longo prazo, que vai permitir com que a Câmara de Vereadores, além da agilidade dos seus processos todos, da tramitação dos processos aqui na casa, eu tenho certeza que nós vamos poder gerar ainda mais economia. Com a implantação do sistema, nós vamos poder reestruturar toda a estrutura administrativa da casa. E com isso, eu tenho certeza que nós vamos economizar ainda mais. Então, a Câmara de Vereadores passa por uma nova etapa na era digital. Hoje, a Câmara de Vereadores está entre as que usam os sistemas mais modernos aqui no estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que isso vai repercutir diretamente no dia a dia do cidadão, até porque o vereador passa a ter o gabinete na palma da mão. A sessão ordinária contou com a presença do prefeito Mário Hildebrand, que parabenizou a Câmara pela iniciativa do sistema digital e aproveitou para convidar a comunidade para as comemorações do aniversário da cidade. Nós tivemos a oportunidade, primeiro, de parabenizar a Câmara pela instalação e digitalização da sessão. Outra questão importante é que eu tive a oportunidade de fazer que, dia 2 de setembro, nós comemoramos 169 anos de Blumenau. Então, convidando a comunidade a estar conosco, no dia 2, a partir das 8 horas da manhã, no mausoléu do Dr. Blumenau. E depois, às 9h30 do desfile, ao meio-dia, vamos fazer a entrega oficial da Humberto de Campos com uma rua de lazer para a comunidade. Depois, vamos ter uma série de atividades lá na Vila Itopava, com desfile cívico, com a maior cuca do Brasil, 169 metros. E às 18h, vamos estar de volta para abrir a Humberto de Campos, para que os veículos possam adentrar, vindo do bairro até a Rua 7, uma grande conquista para a cidade de Blumenau. Também no início da sessão ordinária, a diretora técnica do Hospital Santa Isabel, doutora Mariane, ocupou a tribuna livre para falar sobre o projeto O que importa para você? O projeto faz parte de uma campanha onde profissionais da área da saúde abordam os pacientes e perguntam o que realmente importa para eles naquele momento. O projeto que importa para você, hoje, eu acho que para mim, é o que tem de mais importante acontecendo no hospital, porque ele invoca todo o projeto de humanização que a gente deseja oferecer aos pacientes que nos procuram, de maneira ampla, botando realmente o paciente e sua família no centro do cuidado, valorizando seus valores e o que realmente é importante para ele. A Câmara de Vereadores também recebeu a visita do deputado Vicente Caropreso, que falou sobre o trabalho das entidades sociais e filantrópicas de Blumenau. Recentemente, nós demos um diploma de mérito para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e também para a AMA de Blumenau, que vem apresentando um excelente trabalho. A Rede Feminina dispensa comentários. A AMA está começando, precisa de mais apoio. E a minha comissão, que é a Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem uma preocupação extremamente importante com a valorização desses profissionais que trabalham nessa área, mas, acima de tudo, com os pais e, sobretudo, com as pessoas com deficiência, sobretudo de autismo e deficiência intelectual, para que elas sejam cada vez mais inseridas no contexto social. Nos pronunciamentos, o vereador Jovino Cardoso falou sobre a segurança no trânsito. Destacou suas cobranças sobre as faixas elevadas em Blumenau. Para que nós possamos garantir segurança, 24 horas do dia, ou seja, eliminar de uma vez por todo o radar móvel, que fique algumas horas e em alguns momentos, e a faixa elevada não, ela permanece às 24 horas do dia, garantindo segurança, redução da velocidade, para que nós possamos aí sim ter qualidade de vida, ter segurança, seja onde temos colégios, onde temos qualquer situação de maior fluxo de pessoas. O que nós precisamos é fazer a redução da velocidade sem tirar dinheiro do bolso do contribuinte. E essa tem sido a minha bandeira. Faixa elevada, sim. Radar móvel, não. E nós vamos implantar. A cidade de Blumenau, a partir do dia 2, aniversário da nossa cidade, começa a receber esse presente, que é as faixas elevadas, para dar segurança a toda a nossa gente. O vereador Iens Mantel falou de sua participação em vários eventos festivos e comunitários no último final de semana, e destacou as Olimpíadas dos clubes de caça e tiro. Por apenas um ponto, foi a decisão na eleição da rainha dos clubes de caça e tiro, onde então nós tivemos o clube de caça e tiro do Pavazinha com 100 pontos, e o terceiro, Fortaleza. Foi uma decisão que até então praticamente se decidiu, na eleição, onde que apenas um ponto. Isso também demonstra o quanto todos os clubes de caça e tiro estão se organizando. Cumprimentar a rainha, que foi eleita pelo clube de caça e tiro, é Blumenauense, a primeira princesa do Vasto Verde, e a segunda princesa do clube de caça e tiro do Pavazinha. Com certeza é um reinado que, ora, queremos aqui render o nosso tributo de agradecimento pelo seu trabalho voluntário. Vamos ver agora a agenda desse final de semana. Confira. Neste sábado, acontece a Feirinha da Curti Ering, das nove da manhã às quatro da tarde, entre as ruas Curti Ering e Floriano Peixoto, no centro de Blumenau. O evento é gratuito. Já na Rua Amazonas, no Garcia, tem o primeiro encontro de cadeirantes, das oito horas da manhã ao meio-dia, com diversas atividades na praça, em frente ao quartel do 23º Batalhão de Infantaria. E neste sábado ainda, o Santo Antônio, que completou 159 anos de atividades nesta semana, promove uma feijoada beneficente em prol do hospital. O valor é de 30 reais, e a feijoada acontece no setor 2 do Parque Vila Germânica. Já neste domingo, a Vila Germânica e algumas ruas da cidade recebem a caminhada e corrida Movimento Cooper. E na Vila Itopava, também no domingo, a partir das oito horas da manhã, tem a décima edição da Caminhada da Vila Itopava. A concentração acontece na Sociedade Serrinha e a participação da comunidade é gratuita. Lembrando que amanhã, a uma da tarde, você acompanha aqui na TVL o resumo da semana. Já domingo, também a partir da uma, tem a edição inédita do Fala Vereador e uma entrevista com o vereador Bruno Cunha. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta sexta-feira está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri